Sem esperança, sem medo. Este era o mantra que guiava a vida do grande pintor e arruaceiro Michelangelo Meritzi da Caravaggio, mais conhecido como Michelangelo Caravaggio ou simplesmente Caravaggio para os íntimos. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Doni Correia, este é mais um vídeo do Doni Correia, uma teia de ideias e hoje eu quero começar agradecendo muito a todos vocês porque batemos mil inscritos no canal no dia de ontem, não é? Agradeço a todos que colaboraram até aqui para que chegássemos a esse número e tenho certeza que vamos continuar crescendo. Vai haver a live dos mil agora neste domingo, as informações estão todas aqui no meu canal para a gente poder bater um papo direto sobre questões relacionadas à arte, a cinema e um pouco de vida acadêmica que é a proposta deste canal. Nós chegamos a mil, então se você chegou aqui agora, por favor, já vai se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o seu like, comentando aqui embaixo e compartilhando muito esse vídeo. Você que já está inscrito já sabe o que fazer. Dá o joinha, deixa comentário, compartilha, vamos educar o algoritmo para nos ajudar a construir essa imensa teia de ideias. Pessoal, no episódio de hoje eu quero falar um pouco sobre a história da arte. Quero falar sobre um dos meus artistas favoritos, um dos pintores que eu mais admiro, uma das figuras mais controversas aí da história da arte, né? Que eu amo de paixão, ele era o mestre dos pincéis e das adagas. Michelangelo Caravaggio. Este que é considerado talvez um dos mais importantes pintores do período barroco ali na Itália. E que com certeza abriu as portas aí para uma certa modernidade que nós veríamos séculos depois dentro da história da arte moderna. Vocês já vão entender porquê. Conversar sobre Caravaggio, toda a conversa em torno da mística do Michelangelo Caravaggio requer que a gente compreenda um pouco do contexto histórico, político, religioso da Itália, da Roma, principalmente ali do século XVI. Caravaggio nasceu em 1571, morreu em 1610, viveu pouco, 38 anos. Só que para o tipo de vida que ele tinha, ele até que viveu bastante. Era para ter morrido muito antes. Vocês vão ver porquê, né? Mas antes de chegar na vida do Caravaggio, como eu disse, é importante compreender um pouco do contexto histórico e político e principalmente religioso. Nós sabemos aí, quando estudamos história, que Martinho Lutero promoveu a sua reforma protestante por volta de 1517. É claro que essa ruptura que Martinho Lutero empreende contra a Igreja Católica Apostólica de Roma é permeada por uma série de fatores que não apenas religiosos. Existem forças de poder, existem outras forças aí que regem uma ruptura religiosa dessa monta. Mas no plano da religiosidade, o que acontece é que o Martinho Lutero, ele se revolta profundamente com os ditames da Igreja de Roma, não é? Como a gente sabe e como muitos de vocês devem imaginar, a arte, até ali o Renascimento e até esse momento de crise aí do catolicismo, ela servia, sobretudo, para educar, não é? Para educar os fiéis com relação à moral religiosa da Igreja, né? Então nós tínhamos grandes afrescos, nós tínhamos grandes pinturas, nós tínhamos grandes obras encomendadas pela Igreja, financiadas por uma classe ali nobre, né? Que estava vinculada com a Igreja, né? Para a manutenção do poder. E essas obras de arte eram como se fossem catecismos desenhados, não é? Porque os fiéis, em sua grande maioria, ou analfabetos, ou que não dominavam absolutamente nada do latim, que era a língua oficial da Igreja Católica e da nobreza, essas imagens, então, serviam para que eles se educassem quanto às passagens bíblicas, não é? E sempre de uma maneira a colocá-los numa posição de subalternos, de subjulgados pelo poder, sempre subjulgados pelas forças ali de um Deus criado pela Igreja Católica. Os fiéis da Igreja Católica assistiam à missa com o padre virado de costas e ouvindo tudo aquilo em latim, ou seja, eles não compreendiam a palavra, eles ouviam, mas não escutavam, né? Não introjetavam. Fora que o Martinho Lutero também identificou aí que um dos grandes escândalos, talvez o maior deles, né? Um dos grandes disparates aí da Igreja, sem dúvida, era a simonia, né? E o que é a simonia? A simonia nada mais é do que aquela situação, por exemplo, em que você é um nobre, você teve uma vida de pecados, você teve uma vida de excessos, você está doente, no leito de morte e você tem medo de ir para o inferno. Então você chama lá o cardeal, você chama lá o padre e você diz, olha, eu vou deixar as minhas terras para a Igreja se o Senhor me absolver e se eu for recebido no céu. Ah, tudo bem, então você deixa as suas terras aqui para a gente e você vai ter um lote lá no céu para quando você chegar do outro lado, né? Se você não fosse um nobre e tivesse ali só algumas moedas e tal, não tem problema, você também poderia ser salvo, porque você poderia comprar um pedacinho da cruz em que Cristo foi pregado, né? Quer dizer, eles vendiam pedacinhos de madeiras qualquer dizendo que era da cruz de Cristo, pedacinhos de ossos dizendo que era a falangeta da mão de Cristo, ou seja, venda de indulgência, né? Que é talvez um dos maiores pecados e crimes, né? Que poderiam ser cometidos. Isso também era um fator que fazia com que Martinho Lutero condenasse veementemente a Igreja de Roma. E ele entendia que a produção de arte sacra, né? Essa produção com vistas ao catecismo, né? Dos fiéis, como eu falei, também era uma forma de você agir no contexto econômico, porque a arte sacra movimentava a economia da Igreja, não é? Então, quando ele começa a publicar as teses dele, como vocês sabem, elas condenam exatamente a simonia, né? Condena a adoração, a idolatria, né? A idolatria a santos, a anjos, a imagens sacras. E isso vai causar uma grande crise na arte daquele momento, não é? Fora que ele traduz a Bíblia para o alemão, não é? Dando a oportunidade às pessoas comuns de conhecerem a palavra de Deus, de dominarem a palavra de Deus. Porque a palavra, naquele momento, para a Igreja de Roma também era um instrumento de dominação. Se você não compreende o que o discurso religioso está dizendo com relação à moral, você tende a acreditar naquele que se coloca como uma espécie de representante de Deus na Terra. E vai passar a seguir exatamente aquilo que ele apregoa. E Martinho Lutero, nesse caso, ao traduzir a Bíblia, dá a oportunidade para que a grande massa tome conhecimento da palavra por si próprio e tire as suas próprias interpretações e conclusões, não é? É a grande diferença aí das igrejas de matrizes protestantes e das igrejas de matrizes apostólicas romanas. Essa crise na religião, essa ruptura com a igreja católica, denuncia uma perda muito grande de prestígio clerical. E isso leva, obviamente, a igreja católica apostólica de Roma a pensar em subterfúgios, a tentar, de alguma forma, trazer de volta para o seu rebanho aquelas ovelhas desgarradas. Vocês já devem ter ouvido falar no concílio de Trento, né? Que vai ali da década de 1540 até 1563. Esse concílio visava justamente a redefinir algumas coisas ali dentro do funcionamento da igreja católica, justamente para fazer frente a essa ruptura empreendida por matrizes protestantes. Não só o Martinho Lutero, mas a gente tem o calvinismo e assim por diante. Portanto, a partir ali de 1562, 1563, na fase final do concílio de Trento, foi-se dada uma importância muito grande justamente para a questão da arte sacra, né? O que seria a arte sacra dali pra frente? Como ela poderia fazer frente a essa ruptura que houve aí dos protestantes, não é? E chegou-se à conclusão, pouco a pouco, de que já não cabiam mais obras de arte sultuosas que enchiam os olhos, que eram comissionados aos artistas, né? E que eram comissionados por forças da nobreza e do próprio clero, né? Porque entendia-se que essa arte deveria comunicar um pouco mais diretamente com o fiel. O que eu quero dizer com isso? Ao invés daquelas grandes imagens e afrescos que eram pintadas no domo das igrejas, nos vitrais, né? Fazendo com que, de alguma maneira, o fiel adentrasse um templo que mais o intimidava do que o colocava num lugar de paz, num lugar de recolhimento, num lugar de reflexão, as pinturas deveriam ser, então, pinturas menores, pinturas de gabinete, pinturas mais realistas, pra que os próprios fiéis pudessem se reconhecer nessas pinturas e pra que eles pudessem se identificar de uma forma mais direta e eficaz com as passagens bíblicas e com os ensinamentos da moral religiosa ali da Igreja Católica de Roma. Houve um período muito rápido ali, pouco antes da grande ascensão do Barroco, que em história da arte a gente chama de maneirismo, né? E o maneirismo é muito interessante porque, a partir dessa possibilidade de produzir obras obras mais, digamos assim, sintéticas e obras menores, os artistas também começam a se colocar um pouco na sua obra. O artista é importante a gente entender que, ali no século XVI, principalmente em Roma, os artistas, a arte não era vista como algo transcendente para o artista, ele era, na verdade, um prestador de serviço, a arte era funcional, tinha de ser funcional. Então, havia ali uma espécie de regra geral, né? Pra quando uma pintura sacra fosse realizada, né? Formas fixas, motivos fixos, é como se fosse um gabarito que o artista teria de seguir, ou seja, ele está empreendendo uma atividade puramente técnica. No maneirismo, a gente começa a ver que alguns artistas começam a colocar o seu toque pessoal, distorcendo um pouco ali a anatomia dos personagens, brincando um pouco com a perspectiva, né? E aí, imediatamente, a gente adentra aí o período da arte que a gente chama de barroco. E é nesse momento também que a gente encontra aí o Caravaggio, lá por volta de 1600, chegando a Roma pra engrossar esse caldo dessa nova arte que busca um realismo, que busca um diálogo maior com os fiéis, né? O Michelangelo Meritzi, ele nasce no Ducado de Milão, né? Numa região conhecida como Caravaggio, o nome da região era Caravaggio, e o pai dele era um arquiteto e pintor também que trabalhava para a nobreza local. Ocorre que quase todos os homens da família do Caravaggio morreram num surto de peste bubônica que aconteceu naquela região, por volta de 1580, né? E o Caravaggio viu tudo aquilo. Eles tiveram que se mudar de lá, né? Dessa cidade, justamente fugindo da peste. O Caravaggio viu coisas, assim, muito marcantes, né? No mau sentido, para um garoto. Então, ele cresceu já rebelde, já cresceu, assim, bastante irritadiço, né? Isso vai marcar a personalidade dele para o resto da vida. Lá para 1580 e poucos, tal, ele se torna um aprendiz de um grande pintor também, chamado Cavalieri Darpino. Ele se torna aprendiz desse pintor e começa a aprender o ofício, né? Porque, como eu falei, a arte vista como um ofício técnico, né? Então, o Caravaggio vai aprendendo ali e, em 1600, ele chega em Roma. Quando ele chega em Roma, ele vê justamente essa grande diferença que eu estava falando até aqui, né? Quer dizer, você tem um centro religioso e político muito forte, algumas famílias nobres ali concentradas no centro mesmo geográfico da cidade e uma região de arrabaldes, né? Os bairros baixos de Roma, que concentrava prostitutas, bêbados, ladrões, marinheiros, que é mais, jogadores e muitos pintores, muitos artistas que vinham para Roma tentando conseguir o seu lugar ao sol justamente por meio de encomendas da nobreza e do clero. Caravaggio está nesse bojo aí, né? Como ele conquistou muito rapidamente a simpatia de um cardeal, Del Monte, né? Que o abrigou, inclusive, quando ele ficou doente, porque ele chegou a Roma bastante aduentado e ele é acolhido por esse cardeal. Então, ele começa a fazer as suas pinturas e, logo de partida, já impressiona, né? E o que mais impressiona na pintura do Caravaggio é justamente esse realismo que era buscado pela igreja. Só que o Caravaggio vai um pouco além. Ele era um homem que vivia ali andando num fio muito fino de uma faca, né? E, de um lado, você tinha essa transcendência da moral religiosa, essa necessidade de compreender o sentido de Deus e de compreender o sentido da vida a partir de um Deus criador de tudo e de todos, misericordioso. E, do outro, o mais baixo hedonismo que vocês possam imaginar. Sabe-se, hoje em dia, que Caravaggio cometeu pelo menos um assassinato. Foi num duelo, na verdade, de espadas, né? Ranúcio, né? Ranúcio, que ninguém sabe até hoje se era amante dele ou se os dois brigaram por causa de uma mulher. Caravaggio, ele tinha uma sexualidade livre, né? Ele se envolvia sexualmente, afetivamente, com homens e com mulheres. E não se sabe, então, direito qual era o papel do Ranúcio, né? Esse homem que ele teria matado num duelo, né? De espadas. Além disso, ele também tinha contato o tempo inteiro com essas pessoas que eu falei, os desvalidos de Roma, né? Então, ele traz pra pintura dele sempre o rosto do homem e da mulher comuns. Mesmo que ele estivesse pintando um motivo religioso, as figuras dos santos, as figuras religiosas, né? A figura de Maria Madalena, a figura de Maria Mãe de Jesus, a figura de Jesus, sempre eram inspiradas em personagens reais que ele via ali no cotidiano dele, nas tabernas ali, né? Romanas, em que ele passava as noites e consumia todo tipo de bebida e cometia todo tipo de excesso, né? Esse realismo que ele buscou na arte que ele empreendia, até hoje impressiona por duas coisas, né? Primeiro o realismo, que eu já falei, e depois o dinamismo, né? Porque parece sempre que nós estamos diante de uma tela que ela sugere o movimento, nós conseguimos enxergar o movimento dessas figuras. Elas não estão ali simplesmente para representar algo, mas para dar vazão a uma narrativa, de fato. Se vocês pegarem o quadro A Ceia de Emmaus, por exemplo, nós temos um Jesus Cristo que está estendendo a mão para frente, fazendo um gesto, nós conseguimos, prestando atenção nesse quadro, dar muito a impressão de que a mão de Cristo vai sair da tela e passar por nós, na frente dos nossos olhos, né? Porque ele fazia uma pintura, de fato, bastante minuciosa nesse sentido do realismo. E assim como ele colocava as pessoas que ele conhecia nos quadros que ele pintava, ele também se colocava, né? Algo que não era comum, como eu falei, o artista estava lá para realizar uma função, ele não assinava a obra dele, mas o Caravaggio colocava a si próprio nas pinturas que ele realizava. Como, por exemplo, o Baco Doente, né? Que eu gosto muito desse quadro, porque dessa pintura é um quadro pequenininho, porque é Baco, né? Quer dizer, você vai pintar uma figura que pertence a um panteão de deuses, né? E espera-se que você faça-o utilizando-se das formas clássicas. Mas ele pinta um Baco completamente esqualido, verde, a pele do Baco é esverdeada, de tão doente que ele está, e ele pintou isso na época que ele estava doente, né? Então ele se coloca ali, os humores dele são colocados nessa tela do Baco ali, bastante doente, bastante debilitado. O Davi segurando a cabeça de Golias também é uma obra em que Caravaggio se coloca como o Golias. A cabeça que Davi segura é o rosto de Caravaggio, né? Nós temos aí uma dinâmica nas pinturas do Michelangelo Caravaggio, que também não era comum naquela época. Se nós pegarmos ali aquele quadro, a descida de Cristo da Cruz, uma tela em que Caravaggio representa o corpo de Cristo sendo tirado da Cruz após a sua morte, antes da ressurreição e após a crucificação, nós vamos ver que nas bordas do quadro nós não temos, assim, um parâmetro para saber onde a imagem termina. Parece sempre que os quadros do Caravaggio continuam para fora da tela. Isso é um fenômeno muito interessante na história da arte, porque, em geral, a arte clássica pressupõe uma visão centrípeta, que é o seguinte, a gente olha para um quadro e todos os elementos nas bordas do quadro, em direção ao seu centro, nos guiam para o assunto principal que normalmente está ali, no meio do quadro, no papel preponderante ali da nossa visão, para a nossa visão. Com Caravaggio, a coisa é ao contrário. No caso dele, as obras são sempre centrífugas. Você olha para o quadro e você tem essa impressão justamente que ele está se expandindo para os lados. O Derek Jarman, que é um cineasta inglês, que fez um filme chamado Caravaggio, excelente por sinal, ele dizia que se Caravaggio tivesse vivido no século XX, ele seria um cineasta, no mínimo um fotógrafo, porque ele tinha uma visão de quadro, né? Para nós que trabalhamos com cinema, quando falamos em campo e fora de campo, o quadro e fora de quadro, é fácil notar essa característica, né? De pensar aquilo que nós não estamos vendo diretamente, mas que está ali de alguma forma presente na ausência, né? E Caravaggio já utilizava isso lá atrás. Fora que ele criou com algumas obras dele, como por exemplo Os Trapaceiros, algo que eu acho fantástico, que é justamente colocar ação e suspense nas suas cenas. Os Trapaceiros mostram ali dois rapazes jogando cartas, sendo observado por uma espécie de mentor ali de um dos rapazes, e esse mentor dá para perceber que ele é uma dessas figuras com as quais o Caravaggio tanto convivia, que eram ladrões, que eram trapaceiros mesmo ali nos bares e nas tabernas ali de Roma, né? E esse mais velho está meio que orientando um rapaz mais novo, um aspirante ameliante aí, a dar uma cartada trapaceira, né? Dá para ver que ele está escondendo uma carta atrás aqui assim, e o outro rapaz que está jogando com ele provavelmente é um desavisado que vai ser trapaceado. Mas não só isso, esse jovem que está escondendo a carta para poder fazer a sua trapaça, ele também está com a mão chegando perto de um punhal. O que o Caravaggio está mostrando para a gente é que ali está acontecendo uma dinâmica que pode terminar numa trapaça que, tudo bem, o rapaz que foi trapaceado não vai reclamar, vai virar as costas e vai lá se ressentir sozinho, ou que pode evoluir para uma luta corporal para a qual esse aprendiz de trapaceiro, né? Já está preparado com uma adaga. Olha quanta coisa, né? É possível enxergar nessas narrativas que Caravaggio nos dava, não é? É porque justamente Caravaggio está trazendo uma nova forma de olhar o mundo. É um mundo que se transforma e que já começa a perder aquela estrutura baseada pura e simplesmente na religião. Ele já está trazendo motivos mundanos, cotidianos para a gente, né? Querem outro exemplo? O Caravaggio pinta, numa dessas obras que são encomendadas para ele, pela igreja, ele pinta um São Mateus recebendo a inspiração divina do anjo para escrever o seu evangelho. Mas a primeira versão dessa tela é muito interessante porque não só ela é realista, mas ela procura mostrar de fato que o São Mateus provavelmente seria um homem analfabeto, um homem analfabeto, um homem de pés descalços, um homem do povo. Então, São Mateus está sentado, assim, olhando com os olhos inquisitivos, quer dizer, confuso, olhando ali para aquele papel na frente dele e o anjo segurando a mão dele e tentando fazer com que ele escreva. Dá para ver que ali o São Mateus é um homem com extrema dificuldade de entender o que ele está fazendo e o que está acontecendo com ele. Esse quadro foi vetado, essa primeira versão foi vetada. E o quadro foi destruído para sempre, infelizmente, num bombardeio durante a Segunda Guerra Mundial. Então, ele pintou uma outra versão. Aí sim, o São Mateus já está vestindo uma túnica vermelha, já tem o halo aqui em volta da cabeça dele para mostrar a sua santidade, não é? E o anjo está trazendo a inspiração lá de cima. E é o próprio São Mateus que está aqui redigindo o evangelho, né? Então, isso amenizou um pouco esse mal-estar criado. Mal-estar este que vai crescendo, porque, como eu disse, enquanto Caravaggio tentava encontrar uma razão na moral religiosa para poder levar uma vida reta e direita, como pressupunha a religião, os escritos canônicos, ele também era afeito ao hedonismo. Então, ele transitava entre esses dois mundos. Havia morado em algumas ordens religiosas, lá tentando, de fato, se converter, mas causava muito escândalo. Ele brigava muito, ele contestava muito. E, na verdade, houve um momento em que ele teve, de fato, que deixar a Roma ali e seguir a vida dele de andarilho. Isso já próximo da morte dele, né? Não se sabe exatamente como Caravaggio morreu. Alguns dizem que ele morreu de sífilis, outros que ele teria sido envenenado. Até 2010, não se sabia nem onde ele estava sepultado. Somente quando fizeram a exumação de uma ossada em Porto Ercole, né? Que fica ali na Toscana, e fizeram o teste com carbono 14, que chegaram à conclusão de que aquela ossada poderia, sim, ser do Caravaggio, estava sepultada lá. Mas ele fugiu e não se teve mais notícia dele justamente depois desses julgamentos pelo crime contra o Ranútil, né? Que ele assassinou e outros escândalos que ele causou a moral da época, né? A obra dele ficou eclipsada por, sei lá, 200 anos. Acho que só em 1950, mais ou menos, Caravaggio começou a ser redescoberto, porque houve uma grande retrospectiva da obra dele na Itália, e a partir daí é que os estudos começaram a surgir em torno das obras dele, em torno dos motivos que ele pintava. 1950, daí a gente já tem a inserção de teorias que vão da psicanálise e até as próprias teorias novas da arte que surgiam ali. Eu diria que Caravaggio é talvez um dos primeiros grandes autores, de fato, né? Donos da sua criação. Ainda que trabalhando para a igreja, ele tinha controle, ele queria o controle daquilo que ele criava. E o barroco, em todas as suas nuances e em todos os seus desdobramentos, vai dar, sim, espaço para o artista. Gostaram desse vídeo, gente? Um passadão aí por Caravaggio. Eu espero que vocês tenham curtido. E por falar em curtir, inscrevam-se, ativem o sininho, curtam esse vídeo, deixem seus comentários aí embaixo, me digam qual a obra de Caravaggio vocês acham mais impressionante, quais os pintores aí do barroco que vocês apreciam. E não se esqueçam que domingo, dia 6 às 19 horas, estarei ao vivo para celebrarmos juntos aí a chegada dos mil inscritos. E agora vamos só para cima, não é? Obrigado, gente. Vejo vocês na próxima. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.